Eu queria perguntar aqui pra Emanuel, aqui ó, que eu tô vendo aqui, então pra galera entender, ó, Planeta Iás, a história de uma das humanidades exiladas que habitaram a Terra. Que habitam, habitam. Que habitam a Terra, é verdade. Então, todo mundo conhece os exilados de Capela, teve aqui, então é mais ou menos, mais ou menos a mesma coisa. Só pra fazer um paralelo ou não, assim, pro pessoal entender a história, porque o Planeta Iás, que eu saiba, deve ter pouquíssima literatura sobre ele. Na verdade, essa é a primeira. Então, zero, quase. Eu tô com um filho único. Nélio único. Inédito. Então, eu queria que você contasse coisas que... Eu tô vendo aqui muitas coisas, como que nascem as pessoas, e tem... É bem interessante esse livro aqui, né? E se a gente consegue identificar... Eu tô parecendo o Xerminete, fazendo dez perguntas em uma só. Como que a gente conta um pouco desse planeta, e como que a gente poderia identificar uma pessoa de Iás aqui na Terra? Assim, você consegue falar, irmãozinho, você tá aqui, você tem essas... Não, nem sempre, porque, por exemplo, eu sou Iásica encarnada na minha nona encarnação aqui. Então, eu tive oito encarnações antes dessa atual, de Manuela. Na Terra? Na Terra. Oito na Terra? Oito na Terra. Exatamente. Quantas eu tive na Iás, eu não sei. Só Deus sabe. Mas sei que a minha última encarnação em Iás me chamava Yeshela. E eu tinha uma vida bem desregrada. E eu tive que vir para a Terra exilada. E resgatar muitas coisas erradas que eu tinha feito lá. Porque eu era a gêmea amada da situação, né? Você tocava o terror lá. Eu era uma mistura de Amy Winehouse. Ah, bicha! Sabe? Com... A minha aparência me lembrava muito, assim, quando eu terminei de escrever o livro, né? Que eles foram me mostrar. Olha o que você fez. Eu tive acesso à minha figura. Em tela mental. Isso. Que até parece um pouco, porque eu tinha a bochecha, assim, muito parecendo da Malévola. Aquela bochecha bem desenhada. E depois eu vi que você realmente desenhou algo parecido. E eu tinha o cabelo muito vermelho. E eu falei assim, nossa, que cabelo lindo. Eu era uma mulher, assim, muito bonita naquela encarnação, né? Na faixa etária que eu tenho hoje, eu tinha um corpo muito mais definido do que eu tenho hoje. Aqui na Terra eu sou mais largadinha, assim, vou para a academia um dia assim, dois não, né? Aquela coisa toda. Mas lá, realmente, eu tinha bastante inteligência. Pode mostrar aqui, né? Ah, tá bom. Vou mostrar aqui que é melhor. Faz para ela ver se qual é. Qual que é? Só para o pessoal ter uma ideia. Olha, do cabelo foi esse mesmo cabelo aqui, vermelho, que eu tinha. Estamos com o livro Aliens Entre Nós, do querido Henrique Lodacos, que está substituindo o Alê Doente. Ele me mostrou e eu falei, nossa, eu era assim. A minha, meu corpo físico lá era assim. Era igual essa. Olha, que legal. Era desse mesmo tom. Vou mostrar aqui na câmera. Pode continuar falando que a gente vai mostrar as imagens, ó. Eu tinha um nariz fino e muita bochecha, né? Aquela bochecha da malévola. Mas a pele era normal, era uma pele humana, normal, né? Não era uma pele assim que para nós seria extraterrestre. Para eles, nós somos extra-iásicos. Para começar, é por aí. E eles também tinham contatos físicos com seres extra-iásicos. E isso já na regeneração espiritual deles. Porque eles passaram também por um período de quatro grandes guerras mundiais. Eles passaram por um período, assim, de muita devassidão. O nióbio levou, que é um metal, inclusive tem aqui no Brasil, na Amazônia. Foi um metal com muita abundância lá nas grutas deles, na terra deles. Lá. E eles chegaram a destruir cachoeiras, destruir uma beleza natural, porque é um planeta rochoso, igual o nosso. Eles destruíram grande parte do planeta deles por riquezas materiais. Entende? Então, assim, eles não tinham dinheiro, não era o capitalismo que eles tinham lá. Mas era um sistema bastante industrializado, em que aqueles que tinham mais recursos materiais, também se sobressaiam muito. Então, era bem parecido com o capitalismo de hoje. E durante esse período das minhas oito encarnações aqui, Luiz Afonso me disse que eles já evoluíram bastante nesses últimos 12 mil anos. que eu estou aqui exilada e quando eu lembrei disso, quando eu fui para um centro espírita específico, que trabalhava com essa questão de terapias de vidas passadas, eu fui me curar dessa síndrome do pânico, eu fui entender por que que eu tinha, né, meu coração disparava, assim, do nada. Eu estava dirigindo a 80 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora e, de repente, meu coração disparava, disparava do nada. E Luiz Afonso foi me tratando, né, com a sabedoria de médico e a bondade de uma enfermeira. Porque tinha momentos que ele dizia assim, vai tomar o seu remédio. Não adianta você querer que só eu te cure. Não adianta você querer só que, né, a nave iásica chegue aqui, leve o seu espírito, perispírito, faça toda uma cirurgia, faça você lembrar, esquecer dores e traumas, se você não faz o tratamento médico. O neurológico tinha que fazer. E aí eu tomei um tal de pondera por 19 meses. Fiquei ponderada até um certo momento. Aí depois eu comecei a gastar demais, assim, meu superego ficou meio frouxo. Aí eu falei com a minha psiquiatra, eu acho que isso aqui não vai dar certo. A minha conta não está batendo no final do mês, então a senhora tem que me ajudar. E aí quando ela fez esse processo de desmame da medicação, e eu sou especializada em prevenção do uso de drogas, então eu sabia que era importante o desmame, e eu sabia que teria uma síndrome de abstinência da medicação. E aí todo o meu conhecimento de professora do FNDE, que eu tinha bolsa de pesquisa na UNB e tudo mais, mas eu tive que usar na prática de controlar um corpo físico, humano, frágil, e um cérebro muito cheio de informações. Então eu percebi que eu tinha que ter algo que me acalmasse. E aí foi o momento que os espíritos disseram, a gente já mandou remédio pra você há muito tempo. E aí foi que veio aquela sacada, né? Poxa, então eles botam alguma coisa nessa música que vai me equilibrar. E aí os espíritos disseram assim, quando você começar a cantar e se conectar com a música, se conectar com as energias do bem de forma espontânea, porque no começo eu fazia pra agradar o Afonso, porque eu me sentia na obrigação de devolver pra ele o que ele fez por mim. Ele me curou com uma criança de dois anos, eu tava também em processo de divórcio, igual a Rosângela. Meu primeiro marido, ele não aceitava que eu cantasse em casa, então foi um conflito bem complicado, porque ele me conheceu a violeira, tocando pra 200 meninos em retiro espiritual, espírita, né? Retiro de carnaval de quatro dias, eu dormia no chão, né? Era aquela badalação toda. E aí quando eu casei, você vai ficar aqui no meu cabresto, né? Eu quero que você faça janta, arroz, feijão e carne. E eu sou vegetariana, desde os 18 anos. Aí eu fiquei assim, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Então a gente discutia muito, o Luiz Afonso assistia aquilo ali, e ele muitas vezes não falava nada, mas ele se sentava, botava as duas mãos dele assim, enterradas na cabeça, o cotovelo no joelho, e eu dizia, não vai dar certo, né, Luiz Afonso? E ele não queria se meter na minha vida pessoal, né? Porque ele era meu protetor, mas ele não tinha que ser meu pai. E você sabe dizer como que é a aparência dele? Ele é muito branco, ele é iásico, né, andromedano. É da galáxia de Andrômeda. Isso, porque o planeta Iás fica muito próximo ao centro de Andrômeda. Então lá tem espíritos que estão na 18ª dimensão, eles são muito evoluídos, muito mesmo, que nem precisam de uma forma física. Eles adotam uma forma física para te agradar, o que vai te agradar, né? E Luiz Afonso disse assim, não, como eu nasci francês, porque ele encarnou na mesma época de Kardec, ele teve uma encarnação aqui. Eu precisei de oito, né? Ele só precisou de uma. E ele ainda veio em missão, eu vim exilada. Então existem situações diferentes, né? Só que a maioria dos iásicos exilados tinham um perfil meio yeshula, assim, de não aceitarem muitas regras. Eu tenho muita dificuldade, assim, de ter chefe, uma pessoa em cima de mim me impressionando, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. E aí, assim, eu tive que fazer muitos tratamentos para entender que a autoridade é importante. Não é porque nós temos milênios de experiência em outro mundo que você não vai entender que o seu pai e sua mãe também têm uma autoridade sobre você. E quando eu fiz constelação familiar, foi quando a ficha caiu. A minha alma se encontrou. Nas terapias. E eu pensei assim, não, eu tenho que respeitar, porque é uma responsabilidade dessa pessoa comigo. Seja profissionalmente ou seja na família. Mas eu botava meus pais para sentar no sofá e me explicar por que não. Por que que meu irmão chega às seis da manhã da balada e eu tenho que voltar meia-noite? Meus colegas estão me chamando de Cinderela da meia-noite. Então entende o que eu passei? Eu passei por isso aos 14 anos, aos 16. Aí meu pai dizia, porque você é menor de idade, quem vai se responsabilizar por você sou eu. E você é engravido, o seu irmão não. Eu tinha todo esse processo de pai que meus pais ficavam muito chocados, porque os pais deles não conversavam com eles. E aí eu me sentia assim, muito fora da curva dentro da minha família. Então assim, eu amava a minha família, porque eu sentia muita falta de uma família. Depois eu fui entender que eu já fui órfão. Então assim, eu fui muito apegada a meu pai, minha mãe, meus irmãos, aquela coisa. Eu gostava de estar com eles muitos anos. Fiquei 21 anos na casa dos meus pais. Eu acho que é muito, né? Para a média do Brasil. Estudava com a minha irmãzinha lá, desenhando nas minhas apostilas de pedagogia da UFPA e depois da UFPR. E eu sempre gostei muito de estudar, mas não nasci gostando de estudo, porque os iásicos, eles não precisam se esforçar muito para fazer as coisas acontecerem. Eles são muito mentais. Então você vai reconhecer sempre um iásico por ele querer um poder, porque ele é muito autoconfiante naquele poder. Então às vezes você tem um amigo iásico, aquela pessoa que tem uma ambição de vida. Muito dificilmente você vai encontrar um iásico que quer só ficar na rede tocando violão, olhando o céu azul de nuvens brancas. O iásico é aquela pessoa que ele tem ambição. É muito normal dele. E outra questão é que os iásicos não aceitam muito bem religiões que são muito ritualísticas. Então esse foi o momento mais crítico de resgate dos iásicos aqui na Terra, porque a maioria enveredou só para a ciência. Razão, ciência, razão, ciência, razão, ciência. E aí quando o Cristo veio e disse assim, vocês estão aqui para evoluir espiritualmente. E a Esla tinha tudo, era muito inteligente, mas não tinha nada de espiritualidade. Fazia coisas assim de forma muito inconsequente. E quando eu vi aquela encarnação de Esla, eu falei, ainda bem que eu evoluí. Porque ser exilada de novo, sofrer um resílio, é muito dolorido. E quando eu lembrei dessa situação de exílio e fiz todo esse tratamento, eu chorei 40 dias. Sabe, você está lavando louça e de repente você chora? Você vai tomar banho e de repente você chora. Você está no trabalho e de repente você chora e você diz que está com dor de barriga. Eu mentia para os chefes. Porque como é que eu ia explicar para eles que eu estava num processo de autoconhecimento tão profundo, igual a Rosângela passou lá na Chapada, que só eu e Deus e meus protetores espirituais iam entender? Então, assim, eu não tinha com quem conversar sobre isso. E isso me fez fazer um projeto novo também, que agora é o projeto de neurodesenvolvimento. Eu falei assim, eu tenho que achar psicólogos, terapeutas, pessoas como a Rosângela, que eu possa indicar para os meus pacientes que são espiritualizados. Eu diga para eles, vocês podem conversar sobre o que vocês quiserem com o seu terapeuta. Porque não adiantava pagar. Não adiantava você ter só o plano de saúde, você pagar particular, se o seu terapeuta tem aquele limite. Você não pode falar de canalização, você não pode falar de outro planeta, você não pode falar... Entende como isso é ruim? Pode falar de abdução... Não pode, isso. Porque existe muita, muita neura, muita coisa. E Luiz Afonso me fez ver isso. Ele falou assim, olha, eu tive uma encarnação pobre, que foi o nome dele aqui na Terra, foi Luiz Afonso Cagni. Ele tem livros lá na França. E alguns livros foram queimados na Santa Inquisição, infelizmente. Não temos todos os livros de Afonso. Só que ele esqueceu quem ele era, claro, quando ele encarnou aqui. E ele não considerou o princípio da reencarnação. Aí quando ele desencarnou, ele falou assim, Ai, não acredito que eu não fiz essa parte. Ficou faltando um pedacinho da minha missão. E desde 1850, quando o Espiritismo veio, ele veio também para os iásicos. Ele veio para os capelinos, ele veio para os pleiadianos, mas ele também veio para os iásicos. Porque os iásicos, por serem muito racionais, eles precisavam de algo que fosse religião, ciência e filosofia, porque eles iam questionar aquilo ali. É por isso que o Cristo falou há mais de dois mil anos, Eu vos mandarei outro Consolador. Porque naquela época já tinham muitos iásicos fariseus, inteligentíssimos, pessoas ricas. Porque o iásico sabe fazer dinheiro. Qualquer lugar que ele for, qualquer encarnação que ele tiver, ele vai saber sobreviver. Ele vai saber sobreviver no deserto, que passou por quatro grandes guerras. Ele vai saber sobreviver no meio da guerra lá da Ucrânia, da Rússia, do Hamas. Então, os iásicos, eles aparentemente são bobinhos. São aqueles amigos que você vai dizer assim, ah, fala sério que tu vai fazer física na USP, aqui de São Paulo. E aí o cara vai e passa em primeiro lugar. Você saberia dizer quantos iásicos tem no planeta Terra? Existe um? Olha, tem bastante. Dos exilados, eu acredito que tem em torno de dois milhões espalhados. Nossa, é bastante, hein? Na Terra? Na Terra hoje. Espalhado pelo mundão aí afora. Que nem sabem que são iásicos, que estão encarnados, né? Agora, os missionários sabem. Porque os missionários, eles já cumpriram, né? Os que estão aqui e já cumpriram todos os seus karmas, eles já têm mais consciência. E os que estão na colônia da regeneração, né? Que estão entre... Então, muita gente que foi lendo o livro do Planeta Terra, Iás me mandava o WhatsApp, direct no Instagram e dizia assim, eu acho que eu vim de outro mundo. Eu estou me sentindo muito afinizada com esse livro, né? Eu tenho um amigo meu chamado Francis, que é um dos colaboradores primários, assim, do projeto. Que quando eu lancei Planeta Iás 2, que o José Luiz falou assim, que tal você aprofundar um pouquinho mais? Porque você foi um pouco superficial no livro Planeta Iás 1. Aí eu falei assim, olha, não é que eu seja superficial, eu não sou ufóloga. Eu sou pedagoga, fui me especializando depois em prevenção de drogas, tecnologias. Eu tinha algumas especializações, né? Sou assistente social também. Minha carreira é da assistência social em Brasília. Então, eu entendia muito de espiritualidade, mas eu não entendia nada de ufologia. Então, quando eu fui escrever esse livro, eu dizia para os espíritos, olha, vocês que mandam. Vocês me contem a história, porque agora eu tenho que mandar para impressão. Foi para a revisão da empresa, né? Eles fizeram todo aquele trabalho, mas a responsabilidade também é de vocês. Aí eles disseram, a gente só pode revelar isso até agora. Aí depois da pandemia, que muita gente quebrantou o coração, muita gente foi considerando a hipótese da abdução, né? Desse desdobramento, que eu viajei três vezes para o planeta Iasa. Então, além dessa reativação da memória da Yeshla, que foi muito delicada, porque Afonso falou assim, a gente vai reativar toda a memória da Yeshla. Então, isso é um grande risco também, porque os defeitos da Yeshla também vão vir. E aí você vai precisar de tratamento, você vai ter que acolher essa personalidade dentro de você, que você tinha esquecido. Aí eu pensei, ainda bem que eu já tenho mais de 35 anos, né? Meu cérebro está rígido, estudei neuropsicopedagogia, então eu sabia quantas minhas sinapses neurais não iam mais. Mas tudo aquilo que a espiritualidade ficou anos formando na minha mente, de princípios, de honestidade, de fazer o bem, de ser uma pessoa mais assistencial, não ia se perder abrindo essa personalidade da Yeshla. Então, eu fiquei bem segura nesse sentido. E Afonso também. Ele falou, não, depois dos 32 anos, estava lá no meu mapa astral, a minha face, né, geminiana, na casa 11, no sol lá, tudo direitinho. Ele falou assim, vai dar certo. Vai dar certo, porque tudo que você fizer, você vai ser vista. Né, quem tem gêmeos e o sol na casa 11, sabe como é que é o negócio. Se você faz algo de ruim, uma coisinha pequena, tipo, perdeu a paciência com o paciente, vira um negócio, né? Todo mundo sabe. Então, eu sempre me senti num reality show nesse sentido. E não sou a única yásica nessa situação, né, reencarnada aqui na Terra. Tem outros yásicos que estão assumindo alta responsabilidade no governo, porque eles têm estrutura para isso. Os yásicos, eles têm alguns perfis parecidos com japoneses. Então, muitos homens yásicos e mulheres yásicas, por serem muito inteligentes e muito racionais, eles geralmente não fazem só uma graduaçãozinha. Às vezes fazem um mestrado, um doutorado, publicam não sei quantos livros. Então, sempre vão ser pessoas que vão se aprofundar no conhecimento. Porque, para eles, conhecimento é uma coisa, assim, muito natural. E quando eu fui desdobrada para o planeta yása recentemente, eu achei, assim, lindo o centro de Alfa Yásica como se fosse a Nova York, do planeta yásico. Eu vou falar disso já já. Vou contar com mais detalhes. Que aí falavam que, assim, o centro da cidade era uma universidade de livros imensos, né? Mas aí depois eu aprofundo mais. Muito bem. Eu fiquei curioso só com uma parte que você falou de nióbio, né? E na minha cabeça veio a imagem do Enéas. Ele devia ser desse planeta, né? Enéas provavelmente era yásico. O Enéas era um yásico, porque ele era sedento pelo nióbio. Ele falava isso demais. Eu lembro. Tinha vários diplomas também, então tá casando. Ah, é. Exatamente. Ele era inteligentíssimo. Não era acomodado, né? Não era uma pessoa acomodada. Verdade. Boa. O nióbio era um dos metais mais caros de yás para uma espécie de escambo, que nós falaríamos assim aqui na Terra. Então, por exemplo, você ter... Um pouquinho, né? Cinco quilos de nióbio você comprava o direito de morar onde você quisesse. Em Alfaiaça. Tinha um poder de negociação grande. Então, todo mundo queria trabalhar nas minerações. O Estado patrocinava isso. E eu lembro que Afonso, por ter ficado órfão junto comigo para a gente sobreviver, ele foi para uma das minas escavar nióbio. Só que o problema foi o limite, né? Imagina você trabalhar até a exaustão do seu corpo físico. Terminar com grande parte das cachoeiras, das montanhas, as árvores. Hoje, o planeta Iás tem pouquíssimas árvores. Quase não tem árvore mais. E a vegetação virou um musguinho, um musguinho verde claro, que quando eu fui lá a última vez com o Shelton, eu falei para o Shelton, meu Deus, o que aconteceu com os animais e a flora desse planeta? Então, assim, a gente tem que entender que a nossa ganância tem consequência. É. Né? a gente tem que entender